Vamos agora a questão número 51. Essa questão foi anulada no gabarito oficial, mas vamos resolvê-la assim mesmo para ver como é que faz essa questão. Ela fala o seguinte. Certo brinquedo de um parque aquático é esquematizado pela figura a seguir, onde um homem e uma boia, sobre o qual se assenta, formam um sistema tratado como uma partícula, se não desprezar o tamanho desse carro. Essa partícula inicia seu movimento em repouso no ponto A, situado a uma altura de 15 metros, escorregando ao longo do toboado, que está enflinado 60 graus, em relação ao solo, plano e horizontal. Considere a aceleração da gravidade constante, igual a g. Despreze as resistências do ar do toboado, os efeitos hidrodinâmicos sobre a partícula, para freá-la, fazendo-nos chegar a um ponto C, com velocidade nula. Um elástico, inicialmente não deformado, se comporta como uma mola ideal, foi acoplado, ligado a essa partícula, ao toboado. Nessa circunstância, a deformação máxima sofrida pelo elástico foi de 10 raiz de 2 metros. Na descida, ao passar pelo ponto B, que se encontra a uma altura H sobre 2, ou seja, na metade da altura, a partícula atinge sua velocidade máxima, que em metros por segundo vale. Bom, então aqui você tem que ter noção de que é uma questão de conservação da energia. E você tem que ter bastante cuidado com a posição em que você vai trabalhar com essa energia. Vamos primeiro determinar as distâncias, para que depois a gente possa fazer a conservação da energia. Então vamos começar aqui, vamos chamar esse ponto aqui de baixo de B, só para dar um nome de D, só para dar um nome para ele. E aí observa na figura quem é o AC. Está vendo que AC é a hipotenusa do triângulo ACD? E aí como o triângulo é 30, 60, 90, você pode usar, por exemplo, o seno. Quem é o seno de 60? Bom, o seno de 60 é cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é AC, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então AC vale 2H sobre raiz de 3. E aí como H ele deu, vale 15, então isso vai dar 2 vezes 15, raiz de 3 sobre 3, se a gente racionalizar. Então isso é 10 raiz de 3 metros. Deixa essa equação guardadinha aqui. Agora vamos achar a distância de A até B. Observa que, como esse cara é metade da altura, o triângulo ABE é, em proporção, metade do triângulo ACD. Então a distância AB, ela vale metade da distância AC, ou seja, 5 raiz de 3 metros. Legal? Por que isso é importante? Porque ele fala que nesse instante a velocidade é máxima. Ter velocidade máxima vai ser equivalente à força resultante ser igual a zero. Por que isso acontece? Conforme esse cara vai descendo, ele tem algumas forças atuando sobre ele. Ele vai ter o peso, uma projeção do peso aqui na verdade, que é o PX, e ele tem a força elástica segurando ele por outro lado. Essa força elástica, ela vai aumentando com o tempo. Só que o peso está vencendo. E aí é por isso que ele cai acelerado. Em algum momento, essa força elástica se iguala com a força peso, e a partir daí, a força elástica é maior que o peso. Isso significa que ele começa a frear. Ele continua descendo, mas ele vai ser freado, e ele quer que ele chegue até o ponto C com velocidade nula. Então exatamente no ponto B, que é quando a velocidade é máxima, é quando a força elástica se iguala com a projeção do peso, e a partir daí, ele começa a ser freado. Tudo bem? Então no ponto B, nós temos que o PX é igual a fel. E aí quem é o PX? O PX é Mg seno de teta, que é 60 graus. E a fel é K vezes X. Então Mg seno de 60 é igual a KX. Seno de 60 é raiz 3 sobre 2, e bota o G igual a 10. Vamos deixar essa equação guardadinha aqui também. Isso vai dar 5M raiz de 3 igual a KX. A gente não tem nem o K, nem o X. Cuidado que o X não é o lado AB, porque o X é a deformação da mola. Então ele é o AB menos um L, que é o comprimento inicial da mola. Se a gente descobrir isso, a gente consegue matar o problema. Bom, como é que a gente vai descobrir esse valor? A gente vai partir agora para a energia. A energia conservada, né? Então a energia que tem em A, que é uma energia potencial gravitacional, tem que ser a energia que tem em B, que é uma potencial gravitacional, uma potencial elástica, mais uma cinética, tem que ser igual à energia que a gente tem em C. E aí qual é a energia que a gente tem em C? Potencial elástica apenas, porque ele fala que chega até lá embaixo com velocidade nula. Então não tem cinética, ele está no solo, não tem potencial, então sobra apenas a energia potencial elástica. Então vamos começar igualando a energia de A com a energia de C. Então nós vamos ter que é MGH é igual à energia em C, que é um K, vezes um X máximo ao quadrado sobre 2. E o que é bonito? Ele disse quanto é esse X máximo. Vale, acho que eu tenho aqui no enunciado, 10 raiz de 2. Ele fala, nesta circunstância, a deformação máxima sofrida pelo elástico é 10 raiz de 2. Então nós vamos ter que vezes G vezes H é igual a K vezes 10 raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Corta aqui o raiz de 2 ao quadrado com 2. então nós vamos ter que K corta um 10 aqui também, vai ficar 10 ao quadrado, vai, corta aqui com 10. Então nós vamos ficar com 10K igual a 15 vezes M. Só que nós já temos uma relação do K com M, que a gente descobriu ainda há pouco fazendo a força resultante. com isso a gente vai conseguir descobrir qual é o valor do X. Então vamos usar essas duas equações, vai ficar assim, você pode dividir as duas para facilitar, porque aí quando você divide, o K corta, o M corta. Então vai ficar X sobre 10 igual a 5 raiz de 3 sobre 15. Dá para dividir aqui por 5, dá 3, né? Então o X é 10 raiz de 3 sobre 3 metros. Legal? Guarda essa equação aqui também. Porque agora a gente vai usá-la na conservação aqui ao final da energia com B para que a gente possa descobrir quanto vale a energia cinética. O X é a deformação da mola exatamente nesse ponto. Então é o termo que vai entrar aqui para fazer o K vezes X ao quadrado. Então vamos lá. Agora é só substituir os valores para fazer essa conta. Vamos igualar aqui com A de C, que já é um resultado que a gente tem. Então isso aqui é igual a M, a K, X ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética, que é MV ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, que é M, G, H sobre 2. Porque ele está exatamente na metade da altura. Certo? Então vamos substituir os valores que a gente conhece agora. M, deixa aqui, G é 10, H é 15. Isso é igual ao K. O K a gente não calculou, mas a gente tem aqui ele em função do M, está vendo? 10K igual a 15M. Então a gente pode trocar o K o 1,5M ou 3 meios de M. Que aí depois esse M vai cortar e faz diferença para a gente. Então isso é 3 meios de M, o K, sobre 2, vezes X ao quadrado. X é 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. mais M, V ao quadrado sobre 2 mais M, G, H sobre 2. E aí eu observo, o M corta e a única incógnita que a gente tem agora é a velocidade. Então agora é só fazer essa conta. Foi a ideia? Então vamos isolar a velocidade. É V ao quadrado. Pode cortar o sobre 2 também, que está em todo mundo. Vai ficar V ao quadrado sobre 2 igual a 10 vezes 15, que é 150, menos. Bom, aqui o raiz de 3 vai estar ao quadrado. Então vai ficar 3. mais um 3 corta com esse 3 daqui e o outro 3, que está 3 ao quadrado, corta com esse 3 daqui. Então vai sobrar 100 sobre 4, que é 25, menos. Aqui também simplifica. Vai dar 5. 5 vezes 15 é 75. Então aqui vai dar menos 100, então isso é 50. Então V ao quadrado é igual a 100, V igual a 10 metros por segundo. E isso está na alternativa da letra C. Tá? Tchau, tchau, tchau.